A região tem uma professora certificada pelo Google para disseminar conhecimento tecnológico na área da educação. Ela faz parte de um grupo de apenas 45 pessoas no país, que foram aprovadas a partir de projetos inovadores na área tecnológica. Conhecimento que já é espalhado na região. Rosane é professora de séries iniciais em uma escola municipal de Dr. Maurício Cardoso. Em sala de aula, os desafios com o uso da tecnologia são muitos. Mas precisam ser superados. Nós dentro de uma sala de aula, onde é o começo de tudo, onde se começa com o conhecimento, não trabalharmos com tecnologia, fica um pouco complicado. As ferramentas tecnológicas são capazes de melhorar o ensino e a aprendizagem em sala de aula. Mas diante de tantas possibilidades e de alunos cada vez mais conectados, os professores precisam estar preparados. Foi com a vontade de melhorar o desempenho de alunos e professores em sala de aula que Maide começou a dar treinamentos para educadores há cerca de dois anos. Nesse ano, teve seu trabalho reconhecido. Maide foi uma das 45 pessoas selecionadas no país para participar de um projeto do Google, uma empresa multinacional de serviços online dos Estados Unidos. Maide pôde adquirir mais experiência prática com produtos e serviços da empresa e aprender estratégias de ensino inovadoras. Se tornou também uma multiplicadora do conhecimento tecnológico entre outros professores. Hoje, são muitas ferramentas online e aplicativos que podem ser levados para a sala de aula. Porque, na verdade, as pessoas acham que a tecnologia afasta as pessoas. E essa é outra barreira que se tem na educação. Na verdade, eu gosto de dizer que a tecnologia veio para fazer o papel difícil, que é o transmitir informação. Mas muitos professores ainda enfrentam problemas com o uso de recursos tecnológicos. Maide ressalta que ninguém é obrigado a saber tudo. Como professores, a gente tem receio de mostrar que a gente não sabe esse processo da tecnologia. Nos treinamentos, procura mostrar na prática como a tecnologia pode ser usada, inclusive para facilitar o trabalho do professor em sala de aula. O Google, por exemplo, tem mais de 100 ferramentas gratuitas na área de educação. Mariane entende que a tecnologia pode contribuir muito no dia a dia. Muitas vezes o nosso tempo será otimizado, o material será reduzido. Então, assim, a gente usa menos tempo e tem mais tempo para pesquisar mais conteúdos, pesquisar mais atividades que também vão atrair mais os alunos. O comprometimento de Maide é um exemplo na utilização de possibilidades inovadoras em sala de aula. Um processo que contribui para alunos e professores, onde todos saem ganhando com a melhoria da qualidade na educação.